Sete horas da manhã e Dona Maria Paula, aos 82 anos, já está se exercitando na esteira. E olha que a malhação começa bem antes, quando Dona Maria precisa pegar um ônibus para chegar à academia. Será que horas para pegar o ônibus? Cinco horas. Eu vou a pé de minha casa lá, então já ando oito, dez minutinhos. Dona Maria é apenas um exemplo da grande presença de pessoas da terceira idade em busca de uma melhor qualidade de vida. O Brasil tem atualmente 15 milhões de pessoas na terceira idade. Número três vezes maior do que há quatro décadas. E quando o assunto é saúde, lazer e diversão, essa faixa etária não economiza e gasta cerca de 45% do orçamento. E o reflexo está nas academias. A terceira idade representa cerca de 20% do faturamento delas. Temos desde melhor a coordenação motora, melhor a resistência muscular, temos trabalho com equilíbrio, trabalho com postura, sustentação da postura. Difícil para eles é ficar em casa descansando. Sinto falta quando eu não venho. Eu gosto daqui e me sinto bem. Traz bem dizer, a vida ativa, traz a memória. A memória funciona muito bem. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto